Esse é meu vinho Brasileiros e brasileiras que fazem sucesso, nós trazemos no programa. Trouxemos Eliseth Heter, que é um sucesso em Israel. Canta muito, canta hebraico, português. E agora trouxemos uma moça que foi para a Noruega e nos traz um presente. Traz a alegria do Brasil lá na Noruega. Ela faz sucesso. Querem ver? Glória Bispo. Esse é meu vinho Esta é uma baiana, amiga nossa, Glória Bispo, que está visitando o Brasil. Mora na Noruega. Já fez tanta coisa no Brasil e continua fazendo na Noruega. Vamos conhecer um pouco de Glória Bispo. Glória, que prazer recebê-la aqui no Gente Carioca. E você é baiana quase carioca? Diria isso. Você no Brasil, você foi ciclista, campeã? Também. Na minha categoria juvenil, eu representei o Brasil. Especial no Caltre. E o que é o Samba Show pra você? O Samba Show é uma mistura de rio, Brasil. E estamos tentando misturar isso lá na Noruega com bacalhau. Como é que viver uma brasileira bonita? Porque hoje estamos em setembro, já está um calor. Imagina a Noruega, já tem neve, né? Já. Saí de lá, trocando os pneus do carro, porque já temos neve. O que você está fazendo exatamente no momento lá? Olha, eu sou empresária, eu tenho a minha firma que se chama Vasque Tech. É uma firma de limpeza. E também dançamos no grupo Samba Carioca Show, que inclusive a Jussara é a dona do Samba Carioca Show. Temos oito componentes e também sou modelo. E mixo tudo. Ela falou Jussara, quer dizer, Jussara Calmon, que lançou seu grande livro aqui no espaço Gente Carioca. Agora você volta por quê? Vem fazer um passeio? Não, eu sou empresária da Jussara Calmon. Estou aqui empresariando a Jussara Calmon, que está fazendo o maior sucesso. O livro está bombando. Se alguém não leu, por favor, dá uma lidinha. Tira dez minutos, dá uma olhadinha. Está bombando o livro. Agora você chega ao Brasil, o que você reconhece do Brasil? A vida está cara? Está difícil o trânsito? O que você não gosta do Brasil? Bom, até agora não tive muito o que reclamar não, sabe? Mas assim, eu estou gostando. Estou gostando mesmo. Estou adorando esse período que estou ficando aqui. Especial de férias. Estou amando. Não tenho o que reclamar. Sinto saudade disso. Você chegou na Bahia nesse período? Não, eu fui em junho. Estive em junho em vários lugares. São Paulo, gravando em São Paulo. Na Bahia também, gravando a Lambada. Fazendo o remix da Lambada. E devo eu parar antes de ir embora. O que a Noruega sabe do Brasil? A Noruega sabe do Brasil que é mulher bonita. Especial o Rio de Janeiro é assim. Uma mulher de um grande bundão. Um biquíni enfiado no traseiro, um espeitão. Inclusive, trouxe dois amigos de Carioca. É do... Desculpe, não carioca, mas noruegueses. Para passear aqui. E eles ficaram o tempo todo em Copacabana lá assim. E eu perguntei, o que aconteceu? Nós estamos esperando aquela mulher que passa nos filmes. Grande bunda, grande peito, um biquíni enfiado no traseiro. Foi bem demorável. Agora, você lá... Como é o seu dia a dia? Você acorda? Assim, porque a gente... É totalmente diferente esse tipo de vida, né? Nós temos uma vida bem praiana, cariocana. Eu não, porque eu não vou à praia. Mas não entendo em tempo. Mas é uma coisa diferente. O dia a dia é muito diferente do europeu. Já estive na Europa e eu sei como é que é diferente. Como é que você vê essa diferença? Você acorda? Que hora você acorda? Bom, cinco da manhã, treinando, revendo especiales com coreografia. Depois vou pra minha firma, meu escritório, ver como é que estão as coisas. Dou um rolé. Volto de novo. Ver o que tem nos e-mails do Brasil ou de lá mesmo. E voltando pro treinamento, depois é seis horas da tarde de novo. Dez horas, horas de dormir. Essa tua roupa é feita lá? É um escândalo lá ou é normal esse tipo de roupa? Essa roupa é uma roupa especial do lançamento da Jussara Calmon. E pra eles são... Uau! Eles não tem palavra, mas é norueguesa, sim. Norueguesa, saia. Mas o... Aqui... O Xê. É do Rio. Agora, você manda fazer? Você copia os figurinos ocidentais? Mais pra cá, né? Mais brasileiros? É, tipo assim, lá na Noruega tá na moda. Só que os tamanhos deles não combinam com o meu, porque eu não sou aquela brasileira do grande seios. Entendeu? Então, são maiores. Eu prefiro o tamanho brasileiro. Bom, você pode dar um sambinha no pé, que a gente vai... A sua plachê vai ligar daqui a pouco. Nosso maestro vai entrar em ação. Dá um samba no pé pra gente? É, dou sim. Inclusive, uma das músicas que fez o maior sucesso na Noruega comigo é o Cu Duro. Olha que maravilha. Priscila, samba no pé! Telefônio para contato ou e-mail, né? Gloria, é, gloria01, é, ba, arroba, hotmail.com. O Facebook é Gloria Bispo. Bom, obrigado, um beijinho. Ela me trouxe um bacalhau da Noruega, de verdade. O original. É isso aí. Gloria Bispo já é gente carioca. É um prazer. Gente carioca. Esse é meu rindo. Eu assisto o Gente Carioca. Esse é meu rindo.